Oi pessoal, eu sou a Raquel e hoje a gente vai fazer uma torta de maçã sem açúcar. A gente vai começar pegando as maçãs, descascando elas e cortando elas em fatia. Agora que as maçãs estão cortadas em fatias, a gente coloca tudo numa panela com uma colher de canela. Agora a gente leva a panela para o fogo até cozinhar as maçãs. Enquanto a maçã está no fogo, a gente vai fazer a base. 200 gramas de farinha de amêndoa, 200 gramas de farinha de aveia, 150 gramas de tâmaras sem caroço, 2 colheres de MCT Lift ou um óleo de coco que você tem em casa. É só triturar para ficar bem homogêneo. Depois de triturar tudo, a gente vai colocar ela numa forma com fundo falso. Depois de moldar a base, é só colocar ela no forno por 10 minutos a 180 graus. Enquanto a massa está no forno, a gente vai fazer o recheio. A nossa maçã ficou pronta, agora a gente tem que tirar essa aguinha que tem de dentro. Para o nosso recheio, a gente vai usar uma colher de Carbolift, ele substitui o açúcar e ele é 100% palatinose. E 3 colheres de Vegan Delight, que é o nosso leite de coco com vitaminas. E para terminar, 60 ml de água. Agora que o nosso creminho está nessa consistência, a gente vai misturar esse creminho com a maçã. A gente vai colocar ela de volta no fogo. O recheio está pronto, agora eu vou separar um pouquinho das maçãs do ladinho para a gente fazer uma decoração bonitinha em cima. A gente vai colocar o restante dentro da base. Para finalizar, a gente vai pegar essas maçãs que a gente separou para fazer uma decoração ao redor da torta. Então, gente, a torta já está pronta, mas para dar aquele toque especial, com o mesmo creminho que eu fiz o recheio da maçã, eu botei ao fogo e deixei ele nessa consistência. Então, é só colocar ele por cima. Vocês acharam que tinha acabado? Tem mais um toque final. Agora é a hora da verdade. Vamos desenformar essa torta. Quem acha que vai dar errado? Comenta. Quem acha que vai dar certo? Dá um like. Então, quem gostou do vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Quem falou que deu certo? Yes, porque deu certo. Olha que coisa mais maravilhosa, não é mesmo? Não, 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 não é mesmo? Obrigado.